Olha só mesmo, hoje em dia ninguém mais tá lutando ginásio assim, é só a fama Parabéns pra fama, obrigado a vocês que prestigiaram o show da gente Engenheiros Capital e Biquíni e a gente também, obrigado tá Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Só sobraram restos e eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo, hoje sou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o trago de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo, hoje sou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Daria tudo por um céu